Ocorrência que acaba de chegar aqui na 2ª DP, os policiais militares do 1º Batalhão trouxeram uma ocorrência de 4 pessoas mantidas em cárcere privado, no Maruim, nas proximidades das rocas, em Natal, aqui no Rio Grande do Norte. De acordo com informações, uma delas conseguiu fugir. Então, assim que as equipes da Força Tática assumiu o serviço, foi irradiado via Copom, que um indivíduo, uma possível vítima, chegou no ITEP sangrando, todo queimado, pedindo socorro, e informou que no Residencial São Pedro, mais conhecido como Conjunto Maruim, tinha mais três amigos deles sendo torturados pelos entregantes da facção criminosa. De pronto dessas informações, a equipe fez o deslocamento, o residencial, conseguimos localizar o local onde estariam essas vítimas, estão todos queimados, que eles sinalizaram que desde ontem, estavam lá, ontem à noite, eles queimavam plástico e pingavam na cabeça dos cidadãos e das vítimas, estão lá, tanto a cabeça quanto o corpo ferido, pescoço todo marcado, eles estavam sendo enforcados com fios, e graças a Deus e o trabalho eficaz da polícia, a gente salvou mais três vítimas desse tribunal do crime. Informaram que, a priori, são usuários de drogas, foram pegar drogas lá, e eles foram confundidos com um X9, alguém que não seria do meio dos indivíduos, por isso que eles foram torturados a noite toda. Inclusive, um indivíduo teve seu carro tomado, ele não consegue lembrar a placa, vamos ficar no aguardo aí da placa, que possivelmente estão com os vagabundos nesse carro, uma doce branca. Ressalta o trabalho da polícia militar que consegue agir em situações rápidas. Positivo, a missão da polícia, né, servir e proteger. Combater o mal é a missão, salvar e inspirar vidas é a recompensa. E graças a Deus, salvamos três vidas hoje desse tribunal do crime.